As situações difíceis da vida podem fazer aflorar o melhor que as pessoas possuem em si mesmas. Eu sou o São Luna Ardelli, estou de volta com o auxílio bíblico para a escola dominical e hoje estudaremos a lição de número 8, cujo tema é Abigail, um caráter conciliador. Seja bem-vindo ao canal que edifica a sua vida e compartilhe a palavra de Deus através das redes sociais. Que Deus abençoe, seja bem-vindo na paz do Senhor Jesus Cristo. Amados e queridos irmãos, a lição de hoje temos como base o primeiro livro de Samuel, capítulo 25, dos versículos 18 a 24 e também os versículos 27 e 28. Este capítulo da Bíblia nos traz a história legítima de Nabal e Abigail, Cujo tema de hoje vamos tratar sobre o caráter de Abigail. Bom, a princípio, muitas personagens do Antigo Testamento foram fiéis aos seus nomes, mas nenhuma delas mais do que Nabal, cujo nome em hebraico significa bronco. Ele era um rico proprietário de rebanhos de Judá. Vivia em Maom, mas apacentava os seus rebanhos em Carmelo. Sendo que Abigail era sua esposa, ela era bela, encantadora e inteligente, ao passo que Nabal, seu marido, era intratável, era egoísta e muito mal educado. Ele era um rico fazendeiro que criava ovelhas. Enquanto Davi fugia da fúria paranoica de Saúl, Nabal não passava de um comandante militar com um grande secto de soldados. Saúl incentivava o exército de Nabal a atacar os vilarejos ou fazendas para conseguir suprimentos. Davi, por outro lado, dependia das coisas que lhes eram oferecidas voluntariamente, de acordo com o primeiro Samuel 25, verso 15. Durante a estação da Tosquia, uma época festiva, quando todos ficavam de bom humor, Davi enviou emissários a Nabal para pedir alimento para seus soldados. Veja, amados irmãos, que conforme a Bíblia nos orienta, Davi tinha o cuidado de nunca tomar provisões dos israelitas sem a permissão deles. Por outro lado, Saúl, o rei que lhe perseguia, não tinha reservas quanto a saquear as fazendas, locais para alimentar os seus soldados. Com frequência, Davi protegia os pastores e as fazendas, tanto de Nabal quanto a de seus vizinhos, desses ataques. É interessante que Nabal, ao receber o pedido, a solicitação de Davi, recusou-se a ajudar, apesar de os soldados de Davi, ao contrário do exército de Saúl, nunca pegarem nada sem sequer uma permissão, além de protegerem a fazenda de Nabal contra os soldados de Saúl durante a estação da Tosquia. Quando ouviu os insultos de Nabal, Davi ficou furioso. Sendo assim, ele reuniu seus soldados com o objetivo de punir Nabal e pegar o que precisava. Abigail foi ao encontro de Davi no caminho, ofereceu alimentos, desculpou-se pela rudeza e dureza do coração de seu marido e pediu a ele que considerasse que ela, e não Nabal, era culpada dessa ofensa. Davi ficou tão impressionado com Abigail, que a abençoou e retrocedeu. Ela voltou para casa e contou a Nabal o que acabara de fazer. A Bíblia nos diz que Nabal ficou tão furioso, que sofreu um ataque e ficou paralisado como uma pedra. Provavelmente, amados irmãos, um ataque apoplético, pois dez dias depois, ele morreu. Ao saber da morte de Nabal, Davi enviou uma mensagem àquela mulher, a Abigail, pedindo-a em casamento, o que ela aceitou prontamente e ficou ao lado de Davi durante as muitas dificuldades que o rei enfrentou durante a sua jornada. Ela lhe deu um segundo filho, que lhe chamou de Kileabe, que também é chamado Daniel, em 1 Crônicas, capítulo 3, verso 1, ou Daluai, Daluia, Daluia, em 2 Samuel, capítulo 3, versículo 3. Davi, é bom lembrarmos que Davi também tinha uma irmã, ou podemos dizer uma meia-irmã, chamada Abigail, que é mencionada apenas na genealogia de 1 Crônicas, capítulo 2, versículos 16 a 17. Essa Abigail era a mãe de Amasa, comandante do exército do rei Davi. Então, amados, veja que história maravilhosa, aonde nós poderemos descrever aqui alguns aspectos do caráter de Abigail. Bem, amados irmãos, diante de um acontecimento tal como a Bíblia nos traz a nós, em 1 Samuel, capítulo 25, em relação a Nabal e Abigail, nós vamos destacar aqui que essa história, na verdade, a Abigail demonstra qual é, de fato, o seu verdadeiro caráter. Pois, diante de um tamanho perigo, esta mulher, Abigail, ela teve oportunidade de demonstrar quem era ela. Normalmente, é nas horas difíceis, é nos momentos difíceis da vida, que as pessoas acabam demonstrando, de uma forma clara, qual é a sua verdadeira índole, a sua verdadeira formação, o seu verdadeiro caráter. E a Abigail, irmãos, ela nos dá uma lição que é importante para todos os que servem a Deus, porque ela sabe agir nos momentos de crises e ameaças. Então, uma das qualidades do caráter de Abigail, é que ela foi uma mulher prudente. Aliás, o nome Abigail significa pai da alegria ou exultação. O seu nome também corresponde ao seu caráter pacificador e humilde. Ela era uma mulher dotada de beleza física e entendimento, segundo a palavra de Deus. Um servo de Nabal comunicou a ela o mal que iria cair sobre a sua casa por causa da loucura de Nabal em ter sido afrontoso com Davi, em não respeitá-lo, em não atendê-lo num momento tão oportuno. E também aquele servo comunicou à sua senhora o quanto ele e os seus companheiros pastores de Nabal tinham sido tão bem acolhidos por Davi e pelos seus homens enquanto ficaram no deserto cuidando do rebanho. Advertiu sobre o que iria fazer, pois a decisão de Davi, amados irmãos, enquanto Davi vinha contra eles como vingança, era para exterminar tudo o que pertencesse a Nabal. Sendo assim, a postura desta mulher é tomar uma decisão na hora certa, no momento certo, e sem comunicar, sem fazer com que o marido soubesse, ela manda os seus servos aprontarem uns animais com bastante alimento para sair ao encontro de Davi para ver se apaziguava a situação. Então nós vamos ver em Abigail um caráter diligente e sábio, porque ao saber do mal que estava arquitetado contra o seu esposo e a sua casa, Abigail não se demora. Com diligência e sabedoria, ela pressou-se em agir. Abigail não foi apenas orar a Deus. Cremos que ela fez isso sim, mas também agiu de uma forma rápida, de uma forma eficiente, antes que o pior acontecesse. Ela preparou uma carga de cereais, de frutas, de vinho, colocou sobre alguns jumentos e mandou que os criados seguissem adiante enquanto ela ia atrás. Entretanto, ela fez tudo isso sem comunicar nada ao seu marido insensato. Ela usou de prudência. Caso fizesse todo o plano para evitar o mal, teria resultado num fracasso e numa tragédia maior do que estava projetada. Ela colocou a sua vida em risco em favor da casa, do seu marido, da sua família, mas foi usada por Deus para evitar um grande desatino por parte de Davi. Amados irmãos, em sentido contrário, em direção à sua casa, lá vinha Davi com os seus soldados, com os seus 400 homens, respirando raiva e um sentimento de vingança. Ao encontrar os servos de Nabarro, Davi desabafou, dizendo, na verdade, em vão tenho guardado tudo quanto este homem tem no deserto e nada lhe faltou de tudo quanto tem e ele me pagou mal por bem. Assim faça Deus aos inimigos de Davi e outro tanto se eu deixar até amanhã de tudo o que tenho, mesmo até o menino. Ou seja, Davi estava decidido se vingar de Nabarro. Naquela hora tão desagradável, lá estava o homem escolhido por Deus, ungido por Samuel, deixando-se dominar pela natureza carnal, respirando vingança tão grande, tão grande, e o desejo de fazer justiça com as suas próprias mãos. Ora, que diferença tão grande entre o que acontecia no Antigo Testamento e o que Jesus ensinou em seu Evangelho enquanto fazendo o seu ministério, mandando amar os seus próprios inimigos, bem dizendo e orando por eles. Nós sabemos que este é o nosso dever nos dias atuais, mas naquele contexto histórico e cultural, Deus permitia a vingança, né? A vingança. Mas veja o caráter de Abigail. Enquanto Davi cavalgava com fúria, juntamente com os seus homens de um coração ferido, sua mente fervia sentimentos de vingança, ele não via o momento em que ordenaria os seus homens que levantassem as espadas e lanças e começassem a destruir tudo o que pertencia a Nabal. Por fim, em sentido contrário, vinha Abigail, que era mulher bela, sábia, vinha montada em seu jumento, em seu coração ela levava um sentimento de humildade, de amor e de perdão, ao ver Davi, ela desce do seu animal, prostra-se com o rosto em terra diante daquele que intentava destruir a sua família, seu gesto em vez de significar subserviência ou medo, demonstrou coragem, demonstrou humildade, demonstrou determinação, aleluia, diz a Bíblia e lançou-se aos seus pés e disse, ah, Senhor meu, minha seja transgressão, deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos e ouve as palavras da tua serva. Amados, grande parte do capítulo em análise, registra as palavras de Abigail visando dissuadir Davi de levar adiante o seu intento de violência e de morte, além de avocar para si a culpa de Nabal, Abigail diz a Davi que ele não leve em conta o que o seu esposo fez, porque o seu nome indicava a sua loucura, e fez Davi ver que Deus livrara o de vir com sangue e fazer justiça com as próprias mãos e mostrou a benção que levara para Davi e os seus homens pedindo perdão a Davi como se ela fosse a causadora do tão grande transtorno e ainda reconheceu que Davi guerreava as guerras do Senhor e que não era culpado de nenhum mal. Ela ainda anteviu a vitória de Davi sobre os seus inimigos e disse que ele seria feito por Deus chefe sobre Israel e que quando assim acontecesse Davi não se esquecesse dela. Glória a Deus! Foi uma atitude de muito significado e efeito sobre o coração daquele que seria futuramente o rei de Israel. Ele nunca imaginara que sua sede de vingança e a sua fúria unidas ao seu desafeto pudessem ser anulados pela sabedoria de uma mulher, pela força do sentimento de uma mulher, de um caráter pacificador. como o de Abigail. Amados irmãos, quando nós vemos este fato que ocorreu e a Bíblia nos traz de uma forma tão simples e singular, nós vemos que Davi estava a um passo de macular o seu futuro reinado com uma mancha que talvez nunca supesse e teria vivido com esse borrão em seu relato real para o resto da sua vida. Mas como diz o livro de Provérbios, capítulo 15, verso 1, A resposta branda desvia o furor mas a palavra dura suscita a ira. A atitude de uma mulher corajosa, humilde e conciliadora. A atitude de Abigail foi uma resposta à atitude agressiva de Davi porque uma tragédia estava planejada no coração de Davi mas o caráter de Abigail trouxe resultados tremendos para a vida do rei Davi. Glória a Deus! Nabal e toda a sua casa mesmo até o menino seria aniquilada pela vingança pelo ardor da ira de Davi que era na verdade um homem de Deus ele que era um guerreiro homem corajoso mas ele aprendeu uma grande lição para a sua vida com certeza ele provou a sua coragem quando lutou com o grande Golias o gigante filisteu mas faltava ali porém a lapidação de seu caráter para enfrentar situações adversas e oposições glória a Deus e Abigail foi a mulher usada por Deus por Deus aleluia para placar a ira do coração de Davi Davi ele se conscientizou através de Abigail que na verdade não valeria a pena e sendo assim amados o resultado disso é que Nabal foi ferido por Deus as palavras de Abigail foi como um bálsamo de cura para o espírito raivoso e orgulho ferido de Davi e dez dias depois a Bíblia diz que Nabal foi ferido por Deus e morreu Deus amados irmãos tem os seus caminhos e as suas maneiras de agir no seu tempo não vale a pena se precipitar a vingança pertence ao Senhor desde que Nabal sofreu o impacto das más notícias acerca do que poderia ter lhe acontecido pela sua insensatez a Bíblia diz que de forma bem simples e direta e aconteceu que passado quase dez dias feriu o Senhor a Nabal e este morreu amados com a morte de Nabal com a morte de Nabal nós vamos lembrar que no seu encontro de Abigail com Davi depois de sua intercessão conciliadora Abigail lhe pediu pediu a Davi que se lembrasse dela quando o Senhor o fizesse chefe sobre Israel ou seja quando ele assumisse o seu reinado contudo logo após a morte de Nabal Davi agradeceu a Deus por ter lhe livrado de cometer um grave erro diante do Senhor e a Bíblia diz no versículo 39 e mandou Davi falar a Abigail para tomá-la por sua mulher e ele assim fez mandando seus criados falar com Abigail transmitindo o honroso convite Davi nos tem mandado a ti disse os criados para te tomar por sua mulher o que ao ouvir as palavras dos emissários de Davi Abigail se levantou e se inclinou com o rosto enterra e disse eis aqui a tua serva servirá de criada para lavar os pés dos criados de meu Senhor nesta declaração amados podemos mais uma vez observar o quanto Abigail era humilde ela poderia ter tido que dito que lavaria os pés de Davi do seu Senhor mas ela se colocou na disposição de ser serva dos criados do próprio rei lavando os seus pés levantou-se depressa mudou suas vestes montou num jumento com as suas cinco moças que seguiam as suas pisadas e ela seguiu os mensageiros de Davi e foi e se tornou a sua mulher e lembre-se amados irmãos a mulher sábia além de edificar a sua casa contribui para apaziguar os ânimos dos que vivem em seu redor que Deus te abençoe e até a próxima Tchau